Onde assistir o jogo Ituano e Santos, jogão de bola pela Série B. Todos os detalhes aqui no canal Mão na Taça. Na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Ituano nesta segunda-feira, 28, às 19h, horário de Brasília, no Novelli Júnior, em Itu, pela 34ª rodada da Série B. Cada vez mais perto de garantir vaga na elite, o Peixe precisa da vitória para chegar ainda mais perto do número mágico, trabalhado internamente, que é de 64 pontos, para cumprir seu principal objetivo na temporada. Obviamente que é subir de divisão, né? O Santos tem 59 pontos, e um triunfo deixaria a equipe em uma situação bem confortável, restando apenas cinco rodadas para o fim da competição. O Ituano precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento, gente. Urgente, né? Tem que ganhar o jogo, tem outro jeito, né? Enquanto o Santos busca consolidar sua liderança na tabela. Espera-se um jogo intenso com o Ituano, tentando usar a vantagem de jogar em casa e surpreender o líder da competição. O Ituano vai vir com tudo, tudo que tem de melhor, né? Vai ser colocado em campo. Onde assistir ao vivo? Então, vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ituano e Santos, às 19 horas. Terá transmissão ao vivo no Premiere, gente, Pay Per View. É o único lugar que eu encontrei aqui, certo? Palpite do canal Mão na Taça. Para quem vai apostar aí. Olha aí, gente. Estão apostando na vitória do Santos, considerando sua superioridade técnica, né? Não tem jeito. A probabilidade de vitória do Santos é alta, com uma chance de 57. É muita coisa, né? Não tem como não apostar no Santos, né? Empate, chance de 30%. Vitória do Ituano, menos provável, com uma probabilidade de 13%. Então, um palpite aqui do canal Mão na Taça e uma dica, tá? Jogue com responsabilidade, tá, gente? Cuidado aí, né? Tá bom? Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo. Outra coisa muito importante, ative o sininho para vocês receberem as notificações. Quem quiser contribuir com qualquer quantia para ajudar o canal, Pix, a chave Pix está na descrição. Muito obrigado aí a todos. Até o próximo jogo. Tchau. Tchau.